Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos contar mais uma história da turma da Mônica. O Cebolinha tá chegando cansadaço. Deve ter jogado muito futebol. Ó lá, carregando a bola e tudo. Aí ele vem caminhando assim. Ai, ai, que partida. Ele jogou futebol mesmo. E a Mônica, ó, tá toda lá, ó. Perna cruzada, bonitona. Sentada num tronco de árvore. Ela fez o tronco de banquinho. Aí o Cebolinha veio andando assim. E resolveu sentar também, né? E falou, deu pra cansar. Ufa! Quando ele sentou e botou a mão no tronco assim da árvore. A mão dele encostou na mão da Mônica, que já tava ali. Aí ele tomou um susto assim, tirou rápido a mão. A Mônica também tirou a mão dela, assim. Aí ele ficou todo sem graça. É, 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 que, é, 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 é. E a Mônica também. Que, que, o que? Ela também não entendeu muito bem, assim. Os dois ficaram olhando assim pras mãos. Olhando um pro outro. Gente, o que que aconteceu, né? O Cebolinha encostou sem querer a mão na mão da Mônica. Mas, vamos ver. Eu acho que eles ficaram um pouco sem graça. Aí o Cebolinha falou assim. É, é, eu acho que eu já vou indo. E, e, aí foi saindo já. Aí a Mônica. Tá, tá, tá bom. Aí o Cebolinha foi embora. E a Magali veio vindo comendo uma melancia. Aí a Mônica, com uma cara de felicidade, deu um pulo, assim. Falou, Magali, você viu aquilo? Viu o que, a Mônica? O Cebolinha pegou na minha mão e ficou todo sem jeito. Até saiu de repente. O que será que ele tá fazendo agora? Gente, a Mônica apaixonada pelo Cebolinha. Ela chega a tá suspirando. Só porque o Cebolinha colocou a mão dele na mão dela. Olha só que apaixonada. Mas, e aí, gente? O que será que o Cebolinha foi fazer, hein? Ele correu pra casa pra lavar a mão. Ah, não, Cebolinha. A Mônica é uma gracinha. E você tá lavando a sua mão. Na, 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 na. Você é bem bobinho, hein? E fim. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti